Você, sabe por quê? Dá uma boquinha aqui pra mim, vem. Porque eu vou matar aquele safado, Fredo Cavalcante. Quer ver? Vamos ver se o Fredo vai resistir. Aos meus encantos de policiar o cachorro, eu vou levar o Fredo pra uma cilada e vou fazer ele provar do próprio envergonhado. Porque é policial bom, é policial morto. E aí